. Talvez eu precise de um pouco mais de polvo, tá? Oi? Pode, põe aqui. Acho que vou precisar de mais polvo. O que vem depois da questão? Oi, maçã? Pode ser um pouquinho mais grosso. Vou reservar aqui. Oi? Faz mais uns três tentáculos. Beleza. Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Alô. Oi. É... Agora, para a salada de fígado, eu tenho aqui uma maçã verde. Ela já foi descascada e já foi retirada o miolo dela. Tá ok? Vocês conhecem o aparelho que utiliza para retirar? Não. O miolo? Não conhece? Tem um aqui, Breno? É isso aqui. Tá? A gente vai introduzir ele pela parte de trás, tá? Até atravessar e vai rodar. Quando você roda, você roda puxando e vai sair todo o miolo com as sementes, tá? A parte dura e as sementes. Tá ok? Aqui eu vou partir no meio. E agora eu vou fazer algumas fatias não muito finas nem muito grossas, tá? Porque se for muito fina, na hora que eu levar o fogo para cozinhar, ela vai desmanchar na hora, tá? E se for muito grossa, ela vai demorar demais para poder cozinhar até o centro dela e a parte de fora também vai se dispersar e não vai ser interessante. Então, mais ou menos um meio centímetro, tá? A maçã é interessante ou você cortá-la mais na hora ou então você conservá-la em suco de limão, tá? O suco de limão tem o ácido cítrico que serve como um conservante, antioxidante, na verdade. O suco de limão tem o ácido cítrico. Posso variar com alguma outra maçã aqui? Posso, não tem problema não, contanto que ela seja mais para o ácido um pouquinho, tá? Uma maçã um pouco mais ácida, menos doce. A frigideira tá aí, tá? Não, tá bom. Vou pegar esse for fundo. Coisão. Como? Posso segurar no açúcar. Esse açúcar eu botei, vai ser bem pouquinho. Eu botei 15 ou 10 gramas, talvez eu bote até menos que isso, tá? Oi? Tem torcida? Torcida organizada. Tá, então eu vou dispor as lâminas aqui deitadas, tá? Na frigideira. Passa essa vagem no chinois, vai reservar um pouco desse líquido de coxão, tá? E tem gelo embaixo. O suco de limão, você botou aonde? Ótimo. 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 Pra essa preparação da maçã, o que que eu tenho aí, gente? Tenho suco de limão, manteiga, açúcar, anis. Eu vou regar aqui um pouco com o suco de limão. Vinho branco seco. Um pouquinho de açúcar. E o anis em pó. Mexer aqui um pouquinho só pra incorporar melhor a manteiga, espalhar o anis. Sim? Não sei, uma boa pergunta. Talvez um pouco de cravo, mas bem pouco também, não muito forte. Quem foi que perguntou? Você não gosta de anis? Aonde compra? No supermercado você não vai ter muita dificuldade de achar, não. Ou então, no mercado municipal deve ter, no La Palma deve ter, alguma mercearia assim, Deve ter fé do Guaralho com certeza. Eu vou deixar aqui cozinhando em fogo baixo. Dar uma testada aqui no ponto do trigo. Já tá bom. Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho a mais do ponto, porque ele vai ser resfriado. E quando ele resfriar, ele vai endurecer um pouquinho. Então, vou deixar o trigo só mais um pouco, pra poder chegar no ponto certinho. Vamos ficar de olho aqui na maçã. Enquanto isso, a gente... Chegou o outro, pelo menos? Chegou. Vai lá pegar? Daqui a pouco. Qual é o próximo? Do shiitake? Na maçã. É fubato. É fubato. É fubato. É fubato. É fubato. É fubato. Hidratar. Tá. É ok. É isso aqui. Bom, na preparação do sunomono, da salada japonesa de pepinos, a gente vai juntar aqui um pouco de alga wakame, tá? Tá? Observem isso, é bem interessante essa alga. Tá vendo o tamanhinho que ela tá aqui? Vocês vão ver o tanto que da composição dela é água, tá? Quando ela tá na... Vamos botar aqui um pouco da alga. Claro. Sente o aroma também que é bem interessante. Wakame? Wakame. Tem que pronunciar todas as sílabas. Não tem... Não é francês que engole as sílabas. Tá. Então, aqui eu tenho... Água quente. E vou adicionar também um pouco de água fria. Não quero muito quente essa água, não. Estão observando aqui que daqui a pouquinho vocês vão ver o volume que isso aí vai tomar. A maçã, se tá no macia, já tá no ponto pra gente retirar e eu vou reservar pra mais tarde. A maçã, se tá no macia, já tá no macia, já tá no macia, já tá no macia. Aqui eu vou desligar o... Você pode botar o trigo pra resfriar, tá? Aqui eu tenho o bifum, gente. Vocês conhecem esse macarrão? É o macarrão de arroz, tá? Nós não devemos cozinhá-lo, tá? Vamos simplesmente hidratar. Aqui eu botei nessa receita 500 gramas. Isso é demais, tá? Não tá correto isso aí, não. 400? Então, não vou utilizar isso tudo, não. Da mesma forma que eu hidratei a alga, eu vou hidratar o macarrão. É, eu tô utilizando os 200 gramas. Tem que tirar a água da resfriar ou não? Claro. Morna, né? Eu botei um pouco de água fria, agora vou botar um pouco de água quente. Esse pode jogar fora. Vou deixar aqui hidratando também por uns 5 a 10 minutos. Botei uns 200, eu acho. Esse aqui tinha 400. Botei a metade. Assim. Até que ela triplique o volume dela. Tá? Você pode pegar também um pedacinho e sentir a consistência. Ela tem que estar bem macia, tá? Não tem que oferecer muita resistência quando você tentar partir com os dentes. O que que vem depois? O shiitake. O shiitake. Acho que todo mundo conhece atualmente, né? Não é mais nenhuma novidade. Tá? Eu vou retirar o talo, que é uma parte um pouco mais dura. Tá? E vou fazer cortes em lâminas, tá? Dessa forma. Mais uma vez, tira o talo. Oi? Então, os olhinhos não necessariamente você precisa retirar. O que você retira é a pele que envolve por baixo. Tá? O lado inverso das ventosas. Tá? Porque ela vai ficar meio borrachenta assim. Entendeu? Oi? Se você retirar, solta o quê? As ventosas? Não entendi. Não necessariamente, é por conta do cozimento. O cozimento dele estava um pouquinho além do que eu imaginava. Não necessariamente, não necessariamente é necessário a gente. Entendeu? Se você tiveram o mesmo tempo. O falso do cozimento. O que você conseguiu? O que você sabe? A gente já sabe que a gente vai fazer um pouco mais de tempo. O que você é nessa 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 nessa, Onde que eu acho que a gente vai fazer o que eu sou. É tudo isso que eu tô fazendo, não é preciso. E aí, eu acho que o outro eu acho que o pessoal pode ser gostoso. Especialmente. E aí, foi muito importante. Você vai ter tempo aí para fazer isso aqui? Faz? Oi. Bom, nós estamos aqui, então, olha só como já está ficando grande. Então, ela começou pequenininha, só para vocês terem uma comparação aqui. Isso aqui virou isso. É claro que aqui ela está toda enrugada, mas ela é hidratada, ela fica desse tamanho. Então, para a apresentação, se eu quiser melhorar um pouco a apresentação, eu posso cortar aqui. É isso que eu estava falando, cortar em tiras. É impossível cortar em tiras, isso é algo desidratado. Mas eu acho que não há problema de eu utilizar dessa forma, assim. Ok? Deixar aqui mais um pouco. O macarrão também já está indo. Como? Não, deu menos um pouco, deu uma meia hora, tá? Essa cocção... Bom, a gente esqueceu de botar a tampa nela, esqueceu de botar sal, esse monte de coisa. O que mais falta aqui? O tofu, cadê o tofu? Você falou, graça, Thiago. O tofu já chegou? Boa pergunta, tá bom. Entrou com peito de peru defunado, em cubos. Mas o tofu ainda não. Eu ia cortar ele agora? Deixa eu ver aqui o próximo. Bom, eu vou adiantar esse serviço aqui, porque é a próxima coisa que eu vou grelhar ali. E aí, falta. Bota no estoque, velho. Não está chegando a descer, você está cortando ele. Olha o que é isso. Bota uma frigideira para aquecer para mim, Breno, por favor. Eu também. Grande. Bota duas, então. Eu estou achando uma bosta, você quer saber. Estou achando uma merda. Por quê? Vai para lá, vai fazer o que você está fazendo. Bom, eu tenho duas frigideiras aqui. Uma frigideira eu vou saltear o shiitake. E numa outra eu vou dourar a cebola, a cebola roxa, para a salada de fígado, tá? Essa cebola vai ficar bem dourada mesmo, tá? Deixar a esquentar só mais um pouquinho. Oi? É, para a salada de fígado, tá? Para a salada de fígado. 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 Obrigado. Então a cebola aqui eu adicionei só manteiga. Elas vão murchar primeiro e depois vão começar a dourar. Isso vai levar algum tempo. Essa aqui é para o shiitake. O shiitake eu estou colocando um pouquinho mais de gordura, porque ele vai puxar. Eu gosto, sempre que eu salteio o cogumelo, eu gosto de dar um pouco de caramelização nele, ou seja, deixar ele dourar um pouco mais, porque o sabor ressalta bastante. Então também, oi? O shiitake vai ser salteado na manteiga, ok? Vou botar aqui um pouquinho de sal nesse shiitake. Para ajudar a soltar o líquido. Viu como ele puxa a manteiga? Já secou completamente a panela. Vamos. Mas ela conserva bastante, ela é seca, desidratada. De um tempero, avinagrado, alguma coisa assim. Ela é para temperar, ela é para dar sabor. Qual é a utilização de... cadê? Folha de louro. Mesma coisa, ela fica lá guardada para você utilizar em algumas preparações. Faz. A seca, ela solta muito mais o aroma do que a fresca. Então, por mais que você tenha um pé de louro em casa, você tira e deixa secar. Próximo, Breno. Qual é a próxima? Vamos tirar o fígado, vamos tirar o fígado. Pode. Só que eu preciso reservar o líquido, tá? O líquido vai deglaçar a frigideira depois. Oi. O pepino, jogar o sujeito. Botei. Manteiga. Próximo passo. Eu vou agora enxaguar e escorrer o pepino. Dá um chinão. Essa vagem está terrível, Breno. Estragou toda a vagem. A vagem ficou feia para cá, não. Está tudo errado, não. Tá, então aqui eu tenho ele lavado e escorrido. Agora eu vou adicionar o tempero avinagrado, tá? O açúcar todo dissolveu, o sal dissolveu. Só o que não dissolve, por conta da propriedade dele, é o tempero de peixe, tá? Então ele fica aparecendo um pouco mais. Tá, está frio. Eu vou juntar aqui agora o polvo. O que é? Tá, tá frio. Eu vou juntar aqui. Então, eu vou juntar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Misturar um pouco. Misturei o pão ainda. O tempero de peixe que eu utilizei aqui, ele não precisa necessariamente ser utilizado, tá? Eu só botei porque eu estou usando polvo. Se eu quiser fazer o sunomano puro, com alga ou só com bifum, sem alguma proteína animal, eu posso não botar também o tempero de peixe, tá? Aqui eu vou retirar. O Breno vai retirar aqui o fígado da marinada, tá? Vai secar um pouco o osso. Vou reservar a cebola aqui também, são da mesma preparação. Esse líquido aqui da marinada a gente vai reservar, tá? Vamos pôr? 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 Vamos pôr?